No último episódio, eu decidi vir para a Roma, e no vídeo passado eu expliquei para vocês todos os motivos pelos quais eu decidi isso. Mas para variar, né? A mídia brasileira está me criticando, porque na opinião deles isso foi um passo para trás. Afinal, no Fulham eu ia continuar jogando a Champions League, campeonato no qual eu fui campeão, e a Roma, pelo contrário, está na Europa League, como se fosse a segunda divisão da Champions. E segundo a mídia brasileira, isso foi um passo para trás na carreira. Mas mais importante do que títulos, o que eu quero para minha carreira é marcar a história. No Fulham eu já saí com o ídolo, lá eu saí com o apelido de Casmo Rei. E aqui na Roma eu tenho a oportunidade de fazer história novamente, ajudar o time a se reerguer e levá-los aonde eles merecem, ao topo da Europa. Inclusive, eu fui recepcionado pelo maior ídolo do time, o Totti, jogador que jogou a carreira toda por aqui, e é o ídolo maior desse time. É óbvio que eu nunca vou conseguir alcançar o status dele, mas também quero deixar meu nome na história. E eu repito, eu não quero meu nome escrito em troféus, eu quero meu nome escrito na história. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do modo carreira no Mini Soccer Star. Salve, salve, meus manos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Mini Soccer Star, essa série que vocês gostam muito, que é a série com certeza de mais audiência do canal. Portanto, se vocês querem que ela continue, dê seu like aí. Vamos botar uma meta, mano. Vocês não estão deixando like. Eu vou fazer o seguinte, se esse vídeo não bater 700 likes, isso mesmo, 700 likes, a série não continua. Porque, mano, a gente tá tendo mais de 2.500 visualizações, com média de 300, 400 likes, o que é pouco, mano. Então, por favor, fortalece aí. Então, deixa o seu like já aí no começo, beleza? Seguinte, ó, estamos aqui na Liga Italiana, a gente tava na Premier League, que na minha opinião é bem mais difícil que a Liga Italiana. Pelo menos, os primeiros jogos foram bem mais tranquilos, e exatamente por isso, a mídia acabou meio que dizendo que o Casmu se acuvardou e deu um passo pra trás na carreira, mas conforme explicado, a gente vem aqui pra fazer a história de novo. O Fulhan, ele tinha 4 estrelas e meia. Esse time, perdão, ele tinha 3 estrelas e meia. O Roma tem 4 estrelas e meia. E a gente vê ao longo do campeonato que são poucos times que batem de frente com a Roma, mas, de qualquer maneira, estamos em primeiro lugar com 21 pontos, tá? Brigando pela artilharia do campeonato com um gol de diferença pro artilheiro e também com assistências. Cara, faz tempo... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Faz tempo que eu não levo uma chuteira de ouro, ó. A última vez foi na temporada número 3, e a gente tá na temporada 7. Então, assim, vamos tentar recuperar e fazer... Conseguir título individual, além, claro, dos títulos que a gente quer pelo clube. A gente tá na Europa League... Ah, uma coisa que eu tenho que mencionar pra vocês. No último episódio, eu perguntei pra vocês o que era Union Cup. E a maioria das pessoas comentou que é a Liga Europa. Pra quem não sabe, o jogo não é licenciado e, portanto, não pode usar o nome Champions League, Premier League, Europa League. Não pode usar esse nome porque tem direitos autorais. Eles acabam botando os nomes aleatórios. Mas o que disseram é que essa Union Cup é a Liga Europa. Faz muito sentido até porque, na temporada passada, a Roma foi campeã da Conference League, né? Então, que dá a vaga pra Liga Europa. Então, faz até sentido com o mundo real, tá? Então, vamos lá pra primeira partida. Já falei demais. A primeira partida vai ser contra o Hartz Midlock. Ah, ó. Tava falando da Liga Europa. Estreia. E outra. Tudo bem que a Liga Europa é a segunda divisão aí da Champions. Mas é mais um título inédito que a gente pode alcançar. E é o mesmo caminho que, por exemplo, o Casemiro fez. O Casemiro saiu do Real Madrid que tava disputando o Champions e foi pro United que tava na Liga Europa. Ou Europa League, como você diz, né? Não. Tá bom. Caramba, que goleiro bom, mano. Ele foi nas duas bolas. Mas, pelo menos, a gente fez o gol. Primeira oportunidade. Primeiro gol. A gente precisa de... A gente tem... Olha. Galera, eu acho que eu fiquei bom em falta. Acho que eu peguei o esquema. Você mira um pouquinho pro lado, tá vendo? Eu vou chutar na esquerda. Mas eu vou mirar ali em cima do goleiro. E vou fazer uma curva. E a bola vai fazer um golaço, ó. Um pouquinho... Quer ver? Quer ver? Tô craque. Ah, é gratuita. Calma, calma. Um pouquinho mais de força, então. Calma. Um pouquinho mais de força. Foi pouca força. É nóis. É que... É que... Eu tô só aquecendo, entendeu? É a primeira partida do dia, então... A gente vai melhorar. É. Uh! Olha essa oportunidade que bizarra. O quê? Eu errei essa oportunidade. Não, eu vou rebobinar. Não, impossível. Ó, galera. Eu rebobinei, tá? Então, vamos lá. Boa. Pô, mas eu não tenho acertado isso aí de primeira. Foi palhaçada. Dois... É... Duas chances convertidas de uma. Conseguimos a vitória. E, ó. Seguinte. Isso aí foi pela Europa League, como a gente viu. Estamos em primeira colocação ali. E o Real Sociedad também tá com três pontos. Um grande time da Espanha também, né? Inclusive, eu acho que eu recebi proposta dele. Mas eu não quis ir. Porque na Espanha... Ah, não. Eu recebi proposta da Sevilha. Na Espanha, eu tenho... Eu tenho vontade de ir pra um certo time. É melhor não ficar falando. Porque vai que a diretoria da Roma sabe, né? Mas é um time com coroa aí. A próxima partida é contra o Milan. Que é o segundo lugar, ó. Segundo lugar. O Milan está a dois pontos da gente. Seguinte. Pra ficar emocionante, eu não vou usar nenhuma habilidade. Pra quem não sabe, essas aqui são as habilidades que podem facilitar o jogo pra você. É... Chance extra e tal. Enfim. Eu vou... Três oportunidades. Tem que fazer três gols. Pra tornar a série mais emocionante, vamos tentar sem nenhuma habilidade, beleza? Na raça. De três dedos. Pô, o goleiro não foi. Pô, tem que fazer mais dois gols. Se eu... Se eu fizer... Ai. Pênalti. Aí ferrou, molecada. Vamos! Eu quase... Eu fiz assim, velho. Pô, duas chances. Pelo menos o empate tá... Ai, Deus. Vai ter que ser de cobertura. Acho que foi fraca. Ó, galera. Errei a oportunidade, infelizmente. E saímos daqui com o empate. Bom, o empate mantém a gente na liderança, né? O jogo... É, mano. Essa oportunidade dava pra ter convertido. O... Ai, que bom, mano. O Milan continua quatro pontos atrás da gente. E... Interrompemos nossa sequência aí de vitórias. Vamos pro próximo jogo contra Lazio. De novo, jogo difícil. Três oportunidades também, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar só o tempo reverso aqui. Porque, mano... Se eu não usar nada toda hora, vai dar ruim, mano. Cara, não vai dar bom. Deu! Ai, que golaço! Eu falei. Tô aquecido agora. Na primeira eu não tava. Mas foi excelente a bola. E ainda bateu na trave. Não tinha como o goleiro pegar, mano. Vou chutar no meio da bola. Boa! De novo. Na trave pra dentro. Empate garantido. Mais, a gente sabe que a gente precisa da vitória. Ó, oportunidade... Ah, não. A oportunidade é péssima. Eu vou tentar cobertura, mas, mano... Vamos empatar mais uma. Ó, se eu empatar essa, eu posso perder a liderança pro Milan. O Milan empata em pontos. Dependendo do saldo de gols, a gente perde a vantagem. Ah! E na pontinha do dedo. Dois empates seguidos. Ó, o Milan ganhou. Empataram em pontos, tá? Mas a gente tá na liderança devido provavelmente ao saldo de gols. Próximo jogo é pela Liga Europa. Real Sociedal, segundo colocado. Duas oportunidades. Tem que fazer os dois gols. Vamos equipar aqui. É... Eu quero ganhar... Mano, sem brincadeira. Eu acho que só consegue... Eu vou ficar no... No Real... Pô, no Real... Na Roma. Até ganhar a Champions, pelo menos com eles. Pelo menos umas duas temporadas. Então, assim... Pra conseguir a vaga, você tem que estar entre os primeiros e tal. Ser campeão da Liga Regional. Mas, pra garantir também, a gente tem que ser campeão da Liga Europa. Então, vamos tentar garantir de qualquer maneira aí o... A vantagem, merda. Vou ter que usar o reverso. Calma aí. Deixa eu focar. Boa. Primeira convertida. Vamos ver a segunda. Tô sentindo. Ah, de bicicleta. Pode ser gol de bicicleta. Calma. Nossa. Sai. Sai da frente. Pelo amor de Deus. O cara ficou na frente, mano. Ele... Meu... O cara simplesmente... Interrompeu a boca. Ele tava dando uma bike. Irmão. Empate. Ó, apesar do empate, mantivemos a liderança, mano. Acho que já é o terceiro empate seguido. Pelo amor de Deus, cara. E a próxima partida é contra o Empolia. Finalmente, ó. Quatro chances. Dois gols pra fazer. Finalmente um jogo tranquilo. Que eu não preciso gastar nada. Inclusive, tô ficando rico, hein. Tô com 840 moedas. No final da última temporada, eu finalizei com zero moedas. Impressionante como aqui tá bem mais de boa. Boa. Primeira chance convertendo. Precisamos só uma e três oportunidades. Aí vai sair com a vitória. Pênalti eu pego. Não esse. Mas os outros eu pego. É que eu não quis pegar esse. Esse aí eu falei. Não, tá de boa. Pode fazer. Errei a segunda oportunidade. É, amigão. Se eu não acertar a última, eu vou empatar de novo. Não, eu vou acertar. Fica tranquilo. Ai. Mais um empate, mano. Com certeza a gente vai perder a liderança agora. Com certeza. Quatro empates seguidos. O Milan perdeu. Que absurdo, Milan. Mas, ó. Em compensação, a gente tava, sei lá, quatro pontos à frente da Inter. Agora estamos só dois. Mas ainda assim, ó. Roma parece ter encontrado algumas dificuldades. Sim, mano. Quatro jogos seguidos de empate. Mas ainda assim mantivemos a liderança. Que sorte, cara. Era a chance do Milan ganhar, né? E ir pra frente. Ó. Três oportunidades. Três, dois gols pra vitória. Então, contra a Atalanta. Brabo. Bola um. Ah, mano. Perdeu uma primeira oportunidade. Nossa, o que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? Foi uma bola simples, velho. Casmo, precisa desse gol pra sair com empate. Meu amigo. Por um segundo eu achei que a gente ia perder. E, ó. Agora a gente vai ser passado. Não tem como. Não tem como. Os caras empataram. Tanta a Inter contra o Milan. Empatou. É, os deuses do futebol estão olhando por nós, mano. Porque, Deus do céu, o que tá acontecendo? Mano. Sei lá. Cinco empates seguidos, velho. Qual o que... Não. Vamos contar. Se liga, ó. Foi um, dois, três, quatro, cinco. 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 Cinco empates seguidos, velho. Pelo amor, cara. Mas agora vai acabar. Agora vai acabar. E a gente vai jogar essa aqui pela Europa League, ó. Como é que tá a colocação. Estamos empatados com o Real Sociedad. E vamos enfrentar o Copenhagen, que também tá com três pontos, né? Então tá brigando aí, ó. São três oportunidades. Tem que fazer dois gols. Ih, molecada. Deixa eu ver o negócio. Se pá, a gente... Não, a gente tem que fazer dois gols. Tem que fazer as duas oportunidades pra sair daqui com a vitória. Ah, dá? Por favor, dá, né? Mais um empate, velho. O que que tá acontecendo comigo? Hoje eu não tô jogando bem, cara. Normalmente eu jogo mal bem. No último episódio foi aulas. Tá ligado? Foi aulas. Hoje tá. E se eu não fizer esse, é derrota. E a gente pode sair da classificação pra próxima fase. Ah, pô. Se eu não fizer esse, eu paro de jogar esse jogo. Ah, respeito. Também não é assim bagunçado, né, molecada? Mais um empate. É o sexto empate seguido. Fato inédito na série. Isso nunca aconteceu, velho. Pelo menos, a boa notícia é que mantivemos na segunda posição, né? Perdemos a primeira, mas pelo menos estamos classificando pra próxima fase da Europa League. E próximo jogo é contra o Bologna. Quatro chances e dois gols. Agora é pra acabar a zica. Tem mais três chances. Mano, se eu não ganhar esse jogo, eu paro de jogar. A série acaba. Calma. Calma. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Relaxa. Relaxa. A série não vai acabar, não. A série só acaba quando ela termina. Filósofo. Ixi, errei a terceira oportunidade. Tá tranquilo. Já ganhei. Pode, pode dar chutão. Não, já ganhei. Três gols contra um. Acho que isso é uma vitória, não é mesmo? Fala pra mim, jogo. É uma vitória ou não é? Mostra aí pra mim. Quero ver. Vitória, papai. Vitória. Três pontinhos pra nós. E digo mais, tá? O Milan perdeu a vice-liderança e agora a Inter é a segunda. Dois pontos atrás. Roma finalmente. Bota finalmente nisso. Conseguiu uma vitória. Acho que foram seis empates consecutivos. E mesmo assim a gente não perdeu a liderança. Então assim, tá na nossa mão, né? Ó, vamos dar uma olhada aqui como é que tá a parte da artilharia. Hã? A gente não tá jogando nada. E mesmo assim, artilheiro. Nossa, se fosse na Premier League, doidão. Tava lá em 28º lugar. Nossa, artilheiro. Um gol à frente do Rebic e assistência. Já que a gente é artilheiro, dá pra sonhar com as assistências também. Aí não. A gente perdeu, caiu bastante. Tamo em terceiro. Mesmo assim, dá pra correr atrás. Vamos fazer o seguinte? Vamos jogar nesse jogo. Ai, mano. Olha isso. Duas oportunidades contra o Verônio. Eu tenho que fazer dois gols. Eu vou ter que... Mano, eu quero nem saber. Faz tempo que eu não uso. Vou usar um chance extra. E pronto. Chance extra já tava ali. Eu não tive nem que comprar. Devo ter ganhado por causa do título. E aí a gente fica um pouco mais tranquilo nesse jogo. Ai, ainda bem que eu tenho uma chance extra. Já desperdiçamos uma. Tá, eles tomaram a segunda. De boa. Então ainda estamos vivos no jogo. Só que o problema é que... Ai, boa. Se fosse falta, ia dar ruim, tá? Ah, mano. Tá de sacanagem. Só porra tá de sacanagem, querido. Ele não dominou mais o empate. Quer ver que o... Ó, a Inter não vai passar a gente. Porque a gente vai ficar empatado em ponto. Mas quer ver que eles vão empatar em ponto? Viu? Falei pra vocês. Nossa, o Milan tá perdendo, hein, mano. Olha, 25. Tava em segunda. Agora já tá em quarto lugar. E a Inter agora tá empatada em pontos com a gente. Eu vou enfrentar a Inter quando? Nossa, vai demorar. Vai ser na rodada 23 que eu vou enfrentar a Inter. E a gente tá na rodada 13. Ou seja, daqui a 10 rodadas. Mas, mano. Ainda estamos em primeiro lugar. Nossa, esse... Foram oito partidas jogadas. Acho que foram sete empates. Que doideira. Mas, ainda assim, estamos na liderança do grupo da Liga Italiana. E também estamos na liderança do grupo da Liga Europa, né. Então, é o seguinte. Vou finalizar esse episódio por aqui. Descansar um pouco. Esperar que no próximo episódio tava jogando muito... Nossa, primeiro episódio eu joguei tão bem, velho. O que aconteceu? Isso porque eu falei que a Liga Italiana era fácil demais. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se é novo no canal, se inscreva. Seja muito bem-vindo a isso aí. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho